O meu negócio é Rosana Beauty Salão. Eu me especializei na área de estética e como cabeleira. Eu cheguei aqui em 1999. Assim que eu cheguei aqui em New York, trabalhava no salão, esse salão foi vendido. Aí eu comecei a trabalhar em casa. Eu tive uma demanda muito grande de clientes. Aí eu resolvi montar o meu próprio business. O que eu fiz abrir o meu salão foi o sonho de quase todo brasileiro, quando chega aqui, querendo crescer na vida. Eu já vim com essa ideia. Eu não queria trabalhar para ninguém. Eu queria fazer uma diferença. Eu queria fazer um diferencial no meu trabalho. Nós somos muito criativos. Nós brasileiros, a gente tem muita criatividade. O que eu ofereço é full service. Cabelo, embelezamento, highlights, color, luzes. E na parte de estética, depilação, tudo. Um espaço de beleza completo. Meus clientes são brasileiros, são americanos, são gregos, são todas as raças misturadas que aqui em New York se encontram. É muito assim, de boca a boca. É muito cliente que vem. Inclusive, a gente está indo para Miami. A gente está querendo montar o Rosana Bureau 2 lá. Primeiramente, você tem que saber o que você realmente quer, no que você vai investir o seu dinheiro. As principais dificuldades de ter o business é você manter as taxas em dia e manter os funcionários todos com suas devidas licenças. Abrir é fácil, mas é muito burocrático. Tem que estar tudo muito legal. Só de licença, você gasta aí uns 20 mil dólares. São muitos tipos de licença. Até do Sain, do Sain que está lá fora, você tem que ter licença. Do Gás que seca a roupa também tem. Tudo tem que ter licença. Se não tiver, tem problema sério e até fecha o business, mas assim, piscar de olho. Você quer ter sucesso e você investe. E aqui é um lugar que é bom, que você tem... É um pouquinho diferente do Brasil. Você tem confiança que você vai dar certo, que você vai vencer. Então, não é assim. Você não fica aquele medo de você ter esses altos e baixos. Mesmo no baixo, você ainda consegue segurar o negócio. No Brasil é difícil. Geralmente eu vejo que quebra. Eu já tive negócio no Brasil. A maioria dos brasileiros vem para cá com sonho. Esse sonho que todo mundo tem. As coisas têm mudado muito. Não é mais como antigamente. Apesar de tudo isso, vale muito a pena ter um business, ter o seu próprio negócio aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que com o seu diferencial, como brasileiro e com o seu trabalho, isso ajuda você a crescer muito mais rápido. De qualquer beleza, de qualquer salão. Baby, você não precisa de um salão de beleza.